Inigual Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Um bate esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Vamos lá Vamos lá Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei Que só faz amor Seu além Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Sofri meu coração Fosse um pouco mais esperto Um bate esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz Me diz Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Todo amante quer ser algo mais Todo amante quer ser algo mais Mais um que eu sei que só faz a moção agem Quero te ver acordar sem maquiagem O comandante é um embaixador